Oi pessoal, bom dia! Para cantarmos juntos hoje, eu trouxe uma música que se chama Rancho das Flores, a letra do Vinícius de Moraes e a música foi composta por Johann Sebastian Bach no início do século XVIII e se chama Jesus, a alegria dos homens. Essa música faz parte da cantata número 147 de Bach que é considerado o pai da música. Vamos! Entre as prendas com que a natureza alegrou este mundo onde há tanta tristeza, beleza das flores real sem primeiro lugar, é o milagre do aroma florindo o mais lindo de todas as graças do céu e até mesmo do mar Olhem bem para a rosa, não há mais formosa É a flor dos amantes, é a rosa mulher Que em perfume e nobreza vem antes do cravo e do lírio E do ortei cidadália e do bom crisantema e até mesmo do puro e gentil Mal me quer E reparem no cravo o escravo da rosa Que é a flor mais cheirosa De enfeite sutil e no lírio que causa o delírio da rosa O martírio da alma da rosa Que é a flor mais cheirosa e mais prosa Entre as flores do nosso Brasil Abram alas pra talia garbosa da cor mais vistosa do grande jardim Da existência das flores tão cheias de cores gentis E também para a hortência inocente Que é a flor mais contente do azul Do seu corpo macio e feliz Satisfeita da vida Vem a margarida Que é a flor preferida Dos que têm paixão E agora é a vez Da papola vermelha Que dá tanto meu Para as abelhas e alegres de mundo Tão triste com a cor Que é do meu coração E agora que temos O bom crisantema Seu nome cantemos Em verso e em prosa Porém que não tem A beleza da rosa Que uma rosa não é só uma flor Uma rosa é uma rosa Uma rosa é uma rosa É a mulher recendendo de amor Sendo assim não insista Desista, vá fazendo a pista Chore um bocadinho E se esqueça de mim Eu sou Cissa Sensone E é uma alegria Cantar aqui com vocês Evite sair de casa, ok? Tchau, tchau 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 Tchau